E as minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar E as minhas mãos eu quero Meu coração eu quero derramar Diante do teu Renova-me, Senhor Jesus Já não quero se livrar Renova-me, Senhor Põe-me Porque tudo que há dentro de mim Necessita-se mudar, Senhor Porque tudo que há dentro do meu Necessita mais Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Não há Deus maior Não há Deus maior E não há Deus melhor Não há Deus maior Não há Deus tão grande Não há Deus Não há Deus Não há Deus maior E não te longe E nunca mudastes Mudaste e tu és fiel Já vou pro céu, junte aí, canta alto E Deus te alia E Deus que não é homem Pra mentir E tudo pode E mais tua palavra vai se cumprir Oh Deus, e Deus te alia Tudo pode Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é E acho que houver o que Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é E acho que houver o que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Deus Mas se Ele não desiste de você Ele se impaga E Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Só Ele é a fé Só Ele há E não desiste Nem por nós Quem acredita nisso Canta alto E se acalma E na voz daquele que Tudo Segura Pois tu há É puro E escondo Segura 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 Na mão de Deus Segura Na mão Tem alguém animado aqui? Pode fazer um barulho? Eu vou perguntar de novo Eu te peguei desprevenido Quem tá animado faz barulho aqui Segura Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te Sustentará E não tema Segue adiante E não Segura Segura Na mão de Deus A única É de vocês A honra A honra A honra A honra A honra A honra E a honra 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 E adoramos A honra 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 O que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é por que Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso, eu só o encontrei em ti, Deus. Sendo assim, achei que não iria conseguir, mas não estava ali. Levanta tua mão, sim, bem alto. Esse refrão é pra você agora. E a tua voz me disse assim, filho meu, tu não estás sozinho, eu estou contigo. Vou te reger, encher da minha unção e sombrar, der o nome ao vento. Todos vão ver que eu sou contigo onde quer que esteja. Tua voz será minha voz, tuas mãos serão minhas mãos. Teus pés serão meus pés, você é meu e eu sou teu. E filho meu, eu vou te reger, encher da minha unção e sombrar, teu nome ao vento. E todos vão ver que eu sou contigo onde quer que esteja. Tua voz será minha voz, tuas mãos serão minhas mãos. Teus pés serão meus pés, teus pés serão meus pés. Aê, ele é a glória. 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 E pra sempre, amém. Tristade de Ti, Senhor. Não posso viver Não vale a pena Não existe Alguém pode gritar esse púrbilo alto? Escuda o meu clamor Porque Ele vive E posso crer no amanhã Porque E demorou E mais tempo Que eu sei E que a minha vida E esta Levanta a tua mão mais alto que você puder agora Até porque o teu potencial é maior do que você imagina Ninguém falou nada Eu vou falar de novo O teu potencial é maior do que você imagina Deixa tua mão no céu mais alto que você puder Quem está animado faz muito barulho aqui Faz muito barulho Faz muito barulho Faz muito barulho Com a tua mão no céu Agora você vai cantar o mais alto que você puder E olha para quem está perto de você Fala assim Em breve Eu estarei sem máscara Fala para ele Mas por enquanto A máscara pode me limitar Mas ela não vai me calar De verdade Canto mais alto que você puder agora Não é para mim É para ele Porque ele Vem Vamos lá Júte aí Mas ela não vai me calar Porque ele Porque ele vive Porque ele Mas eu vencei Mas eu vencei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que Cristo está Se for para Jesus Está valendo, né? Ele merece Ele merece toda a honra Toda a glória Ele está vivo Aleluia 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 Aleluia